Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Então, nesse curso aqui do ramadã, hoje nós vamos falar esses três pontos aqui. Primeiro, o que anula o jejum? O que fazer se a pessoa anulou ou quebrou o jejum? E o que não quebra, o que não invalida o jejum? Tá bom? Número um. Vamos falar assim, anulantes. Em árabe, al-mufat-tirat. Aquilo que anula, que quebra, que invalida. O que, se a pessoa fizer, o seu jejum não valeu. Ficou nulo. Não adjotou, não valeu o jejum. Tem certas coisas, se a pessoa fizer o jejum, não vale mais. Quebrou? Tá? Vamos botar a regra. Eu, né, estou com um livro de referência, dois livros de referência, três livros de referência, quatro livros de referência, porque referência é tudo, é tudo. Vamos lá. O que não, o que quebra o jejum? Né? Tem algumas regras gerais, meus irmãos e minhas irmãs? As perguntas que as pessoas têm agora, eu vou pedir que elas deixem para o final da aula. Porque se eu ficar respondendo, não vai terminar, não vai ter aula. Vai ter só de perguntas e respostas. E nós vamos ter um período só para perguntar, só para responder essas perguntas, tá bom? Vamos lá. Eu quero que vocês compreendam uma regra geral. Tinha um companheiro do profeta Muhammad, o nome dele era Abdullah ibn Abbas, e também era primo do profeta. Abdullah ibn Abbas também era primo do profeta Muhammad, e certa vez perguntaram para ele, o que quebrava o jejum? E o que quebrava a ablução? As pessoas perguntavam para o Sheik, o que quebra a ablução, o que quebra o jejum? E às vezes o Sheik, ele não tem, ele vê as pessoas que estão perguntando, e responde de acordo com a necessidade das pessoas que estão perguntando, e ele responde também de acordo com o entendimento que as pessoas estão perguntando. Por isso, quando vem uma pergunta, respondendo a pergunta, presume que tal pessoa só fez aquela pergunta por algum motivo. Então, chegaram ao primo do profeta Muhammad, já era, não era mais criança, já era adulto, um homem pegou o homem e disse, ó, Abdullah, o que quebra, fala para mim uma frase assim, uma regra geral, sobre o que quebra o jejum, o que invalida o jejum, e o que quebra, invalida a ablução. O Abdullah e Ibn Abbas, ó, antes de responder, eu não vou responder pergunta nenhuma agora, nem no Instagram, nem no... Eu vou responder no final, tá? Ah, o Sheik está ignorando, não estou ignorando, só para dar continuidade, senão a gente fica, não perde, tá bom? Ó, tá bom. Perguntaram para o Abdullah e Ibn Abbas, o que quebra o jejum e o que quebra a ablução? A resposta dele é vocês anotem essa regra, anotem, tá? Como vocês acompanham as aulas, claro que vocês anotam. Eu sei que vocês têm uma cadeira nexinha de anotações, eu sei que vocês têm um nexinho de anotações, então anota essa regra, tá? A regra é o seguinte, Lezinha mandou uma pergunta para mim no Instagram aqui, Lezinha, eu vou responder daqui a pouco, porque se eu ficar respondendo aqui, 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 daí eu me perco, tá bom? Anote a regra, Ibn Abbas disse, o que entra por cima... quebra o jejum. E ele respondeu, e o que sai por baixo, quebra a ablução. É claro que tem mais coisa, não é só isso. Tem mais coisas. Mas ele deu a regra geral, o que entra por cima, quebra o jejum, o que sai por baixo, quebra a ablução. Clara essa regra. Essa regra ficou clara, clara, não é? TV Islâmica Brasil É claro que tem mais coisa. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí